Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou indo lá no shopping agora porque eu vou cortar o meu cabelo e eu vou comprar algumas coisas de Natal, a gente precisa comprar a nossa árvore de Natal aqui pra casa e comprar os presentes de Natal e eu vou levar vocês comigo, eu só não vou levar essa câmera aqui que eu tô gravando porque como a gente vai carregar algumas coisas, se eu levar a câmera vai ser mais uma coisa pra carregar então eu vou levar o celular pra gente gravar vídeo com ele lá, então eu vou fazer vlog com o celular aí a câmera eu vou deixar aqui em casa, daí quando eu voltar eu termino o vlog com ela, tá bom? então se você quiser conferir eu comprando a árvore de Natal e as presentes de Natal, vem comigo, vamos lá! Galera, a gente já tá chegando já no shopping e tá nublado de novo, ontem fez um sol que tipo assim, a gente tava suando e agora tá nublado, gente tá nublado porque aqui é o seguinte, aqui é um verão, é inverno, é mistura, é primavera, é outono junto é praticamente isso aqui que é Curitiba, agora a gente tá chegando no shopping quando eu chegar lá eu filmo pra vocês, eu vou cortar o cabelo, a gente vai nas lojas e os presentes de Natal olha só, gente, é assim que tá o tempo em Curitiba, desse jeito galera, já cheguei aqui no shopping, tá com uma decoração de Natal bem legal e o seguinte, agora eu vou cortar meu cabelo e quando terminar de cortar meu cabelo eu volto e mostro pra vocês como ficou, daí a gente já fez as compras nas lojas e tudo mais olha só, cortei o meu cabelo do jeito que eu sempre corto quando eu venho cortar cabelo aqui agora eu quero tomar uma casquinha porque eu tô morrendo de vontade de tomar uma casquinha e depois eu vou na loja de brinquedos, eu vou na americana e tudo mais, gente então agora eu vou pegar uma casquinha olha a casquinha misto com chocolate e aí aqueles doces lá que vocês viram e eu tô experimentando esse brownie aqui, gente, que de Nutella é muito bom, agora eu tô entrando americanas e daí lá eu filmo pra vocês a árvore e tudo mais jingle bells, jingle bells jingle all the way oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh jingle bells, jingle bells, jingle all the way oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Desculpa se eu estiver com o dente sujo, eu vou pegar essa árvore aqui, porque de 150 ela tá por 60 reais, então eu achei que tá valendo a pena, agora tem que ver os enfeites de Natal, eu tenho alguns lá em casa que eu usei em 2014 pra 2015, aí se tiver eu vou usar, tamo lá, é lá que fica os enfeites, não. Eu preciso de pisca-pisca, eu acho que eu vou levar esse daqui, mas eu tava vendo aqui também que tem colorido. Aqui, gente, os coloridos, tem esse aqui até pra colocar em casa, achei legal, aqui tem decoração também, aqui Feliz Natal. Tem esse aqui que é um gigante, né, que é um potizão, aí eu não sei se eu levo essa, que tem vários aqui, ou se eu levo, tipo, outra, tipo, por exemplo, tem esse daqui, que é diferente. Eu achei esse pisca-pisca aqui, é, colorido, porque ele tá mais barato, um só tava saindo por 30, 40 reais, e esse daqui tá saindo 20 reais, eu vou levar dois coloridos, caso falte na árvore, né, eu colocar de decoração também, eu vou levar esses dois aqui. Gente, é o seguinte, eu comprei esses papéis aqui pra embrulhar os presentes, comprei os dois pisca-pisca e essa árvore aqui, eu não comprei nenhum enfeite ainda, porque eu lembro que eu tenho que guardar lá em casa, eu vou usar os que eu já usei da vez passada, porque eu acho que eles estão inteiros ainda, eu espero. E agora eu vou ver mais algumas coisas aqui no shopping, depois eu mostro pra vocês o que eu vou comprar, vamos lá. Já cheguei aqui em casa, com o cabelo cortado, e agora eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu comprei, só os presentes que eu fui numa loja de brinquedos comprar, eu comprei algumas coisas, só vou mostrar uma pra vocês, pra vocês não ficarem tão curiosos assim. Depois eu faço um vídeo abrindo os presentes de Natal e tudo mais, que eu sei que vocês gostam, olha só o que eu comprei agora. Eu comprei esses dois pisca-piscas, vão ser 200 luzes no total, né, 200 lâmpadas, e ele é colorido, gente, eu vou até abrir ele pra ver se ele funciona, né, que a gente não testou na loja. Eu vou testar ele agora, deixa eu abrir ele aqui com uma mão pra vocês verem. Ele vem assim. Ah, esse aqui é o legal que você pode conectar um com o outro, ó, e colocar só uma tomada, daí fica mais fácil. Deixa eu pegar uma extensão aqui e eu ligo pra vocês verem. Olha que legal, gente, tem azul, vermelho, tem verde, eles mudam, olha que legal. A cor muda também. Não a cor, né, o pisca-pisca, né, o jeito. Olha que bacana. Eu vou colocar na árvore, a minha árvore tem em cima do guarda-roupa antiga, só que ela estragou, daí só tá os enfeites lá. Aí eu vou montar ela depois e tal. Mas olha que legal, pisca-pisca. Depois do pisca-pisca que tá aqui, eu comprei a famosa árvore de Natal, gente, ela tem 1,50m. E a tradicional é a verdinha. E ela é super fácil de montar e eu vou montar depois e tudo mais. Eu também comprei esses dois papéis de presente que tem essa estampa de presentinho aqui. Deixa eu virar pra vocês verem melhor, ó. De presentinho. E esse daqui que são meinhas de Natal, cheio, cheio de meinhas. Na cor verde, esse aqui é o azul. E agora eu vou mostrar só um presente pra vocês que eu comprei. Eu comprei esse kit aqui de pirata. Não me perguntem o porquê agora, mas depois nos próximos vídeos eu falo pra vocês o porquê desse kit de pirata. Vou deixar um suspense aí no ar pra vocês. Então foi isso, galera. Não deixe de avaliar o vídeo aqui embaixo, clicar em gostei, se inscrever no meu canal. É só você descer um pouquinho com o dedo, clicar lá em inscrever-se. Ativa o sininho pra você receber meus vídeos novos, ativar notificações, né, que o sininho serve pra isso. Não deixe de se inscrever no meu canal. Gente, o canal já tá chegando a 400 mil inscritos. Então vamos chegar a 400 mil inscritos, só tá pouco, gente. E se vocês querem que eu façam os vídeos dessas coisas de Natal que eu comprei. Ou mais vezes assim, é só vocês pedirem aqui embaixo que eu faço, tá bom? Um big beijo pra todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo.